Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? O vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando o meu tindinho de tarde, né? Aqui já é uns 4 horas, né? Eu vou estar começando aqui a arrumar a cozinha, né? Pra fazer a janta. Aí eu vou estar gravando e mostrando pra vocês. Tchau! You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read, oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Now I just finished washing the stove Lavei the flame of the stove Areei the stove The arame here too I also laid out here And now I'm going to put the things from the stove Inchugating the stove And I'm going to make the dinner Guys, I've finished making the dinner I've finished the dinner I've finished the rice And I've finished the rice And I've finished the cooking I've finished cooking I've finished cooking Colgei as louces Tem feijão Aí aqui tem só essas loucinhas aqui Que eu sujei fazendo o almoço Fazendo a janta, quer dizer, né? Lava elas aqui, né? O banheiro está limpinho Que eu já lavei hoje também, ó Está tudo limpinho A casa também está limpa, né? Que eu já limpei Agora eu vou aguar meu canteiro E pronto Aí por hoje se encerra Gente, eu vou mostrar pra vocês Como é que tá meu canteiro Comprei essa mangueira aqui Pra mim tá aguando Tá aguando meu canteiro Mostra aqui pra vocês como é que tá Aqui ó Meu marido fez outra coisa De colocar água Os cachorros com ele Olha aí Olha como é que tá Cebolinha Tá toda nascidinha Olha o quento, olha o tamanho Esse quento já tá bom de ir comendo Tem que ir comendo Quando ele tá desse tamanho aqui Porque quando ele cresce mais Ele cria uma sementinha E não presta mais pra comer Ela tá bom de ir arrancando E eu vou jaguar ele aqui E é isso gente O vídeo foi esse né Espero que tenham gostado Se gostou se inscreva Deixe seu like E comenta se você tá me ajudando Gente Será que foi só eu que percebi Uma coisa que mudou aqui no YouTube Que eles tiraram aquele botãozinho Vermelho De inscreva-se Vocês já perceberam Que não tá mais aparecendo Aquele nome Vermelho De inscreva-se Pra pessoa que inscreveu No seu canal Ele tem que clicar Na sua fotinha Do perfil E entrar no seu No seu canal Aí lá tem o nome Escrever-se Porque não tem mais Aquele nome de vermelho E é isso gente Tô explicando pra vocês Caso o de vocês Também não tá aparecendo Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Pra ver se não é só o meu E é isso gente Aí vocês fazem Que nem eu falei Se inscrevam no meu canal Pra tá me ajudando Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo